Geminas TV Online, oferecimento Unifeg. Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg. A independência do Brasil é um dos fatos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. O ato se deu após a resposta negativa do príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, quando recebeu uma carta solicitando seu retorno a Portugal em 9 de janeiro de 1922. A data ficou conhecida como o Dia do Fico. Dom Pedro tomou uma série de medidas que contrariavam Portugal e uma delas foi a convocação de uma Assembleia Constituinte. Já no dia 7 de setembro de 1922, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil após receber uma nova carta de Portugal, onde a metrópole anulava a Assembleia e exigia sua volta imediata à Europa. O 7 de setembro é muito importante para o Exército, porque o Exército e o 7 de setembro se confundem. Porque naquela época, com a força do Exército brasileiro, que já foi constituído em 1647, o Exército ajudou o Império, na verdade, a manter o Brasil livre de Portugal. Então teve muitas revoltas naquela época, muitos queriam que o Brasil ficasse sendo uma colônia de Portugal, mas nós não deixamos isso acontecer. A independência para mim é poder fazer com que esse povo, através do trabalho todo que está sendo executado em Guaxupé, não só pela nossa Prefeitura, não só através do poder público, do poder estadual, do poder federal, mas que essa independência do povo possa refletir no futuro que nós teremos pela frente, pelo nosso povo, pela nossa gente, pelos nossos filhos e pelos nossos netos. É isso que eu sempre lutei, trabalhando incansavelmente à frente lá no São João, quando comecei muito cedo, e é essa independência que nós queremos. Não só uma independência financeira, mas, acima de tudo, uma independência cultural e educacional. Em todo o território nacional, são realizados desfiles, solenidades públicas, espetáculos musicais e diversos tipos de manifestações patrióticas. Em Guaxupé, não poderia ser diferente. A Secretaria de Cultura do município promoveu um desfile no Parque Municipal da Mogiana, em comemoração ao Dia da Independência. O público compareceu ao local para prestigiar as apresentações que aconteceram pela tarde. O grupo teatral Passarinho divertiu as crianças, contando várias histórias. O ano passado, nós já fizemos aqui, já o 7 de setembro, aqui no Parque da Mogiana. O intuito nosso é fazer com que a população de Guaxupé conhecesse também as instalações do Parque da Mogiana, porque ele era pouco utilizado. E hoje nós entendemos que, depois de um ano, a população de Guaxupé utiliza muito mais já o Parque da Mogiana, conhecendo tudo aquilo que está à disposição da população aqui. Como, por exemplo, o anfiteatro, que o ano passado já recebeu peças maravilhosas, já no 12 de outubro, no Dia da Criança. Hoje nós estamos recebendo os contadores de história. Agora, eu já coloquei para a nossa Secretaria de Educação fazer um trabalho junto às diretoras, às escolas, aos próprios alunos, tá? Um trabalho onde todos vão poder opinar para que nós possamos, através disso, chegar no consenso de voltar, a partir do próximo ano, para o desfile para a avenida, e que possamos fazer um misto do desfile na avenida e de uma parte dessas comemorações também aqui no Parque da Mogiana. Muito importante esse prestígio da população para com o tiro de guerra. A gente fica muito lisonjeado, a gente gosta bastante quando tem muita gente assistindo o nosso desfile aqui. É muito importante para os atiradores, muito importante para todos nós aqui. No final do desfile, uma surpresa encantou mais ainda a tarde de domingo, com os saltos dos paraquedistas que pousaram no campo de futebol da Mogiana. Primeiramente, agradecer aí a vocês da imprensa, que está dando uma cobertura, um apoio para a gente. E o objetivo nosso é divulgar o paraquedismo, o esporte aqui em Guaxupé, no estado de Minas Gerais. E hoje, dia da independência, nós presenteamos aí o município com a bandeira do Brasil, descendo aqui na cerimônia da independência, junto aos desfiles da cidade. Vou falar com o Ariel agora. Ariel, salto perfeito. Quem quiser entrar para esse esporte, praticar esse esporte, como que é? A gente, para entrar no esporte, a pessoa deve fazer um curso de preparação. Hoje, no Brasil e no mundo, tem dois tipos de curso, que é o ASL e o AFF. A pessoa deve procurar uma escola qualificada e credenciada para estar se informando melhor como funciona cada um tipo de curso, porque os dois formam paraquedista, para ele ver qual que cabe melhor para o orçamento dele ou para o tempo, porque cada um se enquadra melhor com o tipo de perfil do candidato a atleta. Já tem próximas apresentações do grupo de paraquedismo aqui de Goxupé? Com certeza. E todo final de semana, nós estamos fazendo treinamento no aeroporto. A equipe nossa é composta, hoje, essa equipe de show aérea, de seis paraquedistas. Não é só nós dois, tem outros também. E quem quiser acompanhar, prestigiar, nós estamos no aeroporto todo domingo, fazendo treinamento nosso lá. E quem se interessar em fazer um curso de paraquedismo, nos procura lá. Porque nós estamos lá para dar o curso aí e prestigiar os novos atletas que estão começando aí. Quero aqui deixar o meu agradecimento profundo ao Geminas, à equipe toda do Geminas, que tem feito uma cobertura de todas as notícias da nossa cidade, daquilo que acontece na nossa cidade, na nossa região, mas principalmente como chefe do executivo, como prefeito de Goxupé, agradecer muito vocês pelo trabalho tão brilhante que vocês têm feito, nesse pouco tempo de vida que vocês têm. Então, isso mostra que o presente que vocês estão fazendo trará um futuro maravilhoso para a equipe do Geminas, para todo o trabalho. O jornalismo faz com que, com certeza, todo cidadão tenha a sua independência. E essa independência, o quarto poder, que é o poder do jornalismo, faça. Mas desde que faça, sempre com muita responsabilidade, como vocês têm feito. Meus parabéns, meu muito obrigado. Geminas TV Online Oferecimento Unifeg Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg.